Saudações Netwebáticas sejam bem vindos então a mais uma atualização da loja do Fortnite para o dia 26 de 11 de 2019 faltam apenas 15 segundos vamos ver então o que nos reserva supostamente hoje aparecerá uma nova skin das que foram feitas o leak e vamos ver qual será delas 4 3 2 1 atualização ok temos aqui a Glow na sua versão standard na versão não exclusiva temos aqui muita coisa boa vamos ver então aqui está gancho turbinado aqui está o nosso robozinho não é líder da equipa match portanto tem aqui a versão eu tinha a versão metalizada agora já não tem não é tipo exclusividade para quem já tinha a skin agora o gajo regressou traz uma mochila e traz este emote que é acompanhado pela skin depois temos os cuteles duplos também são fixos e temos equipa match não é uma skin para as armas e veículos e pronto temos aqui também a estrutura pré-destinada ok parte do conjunto de supervisor isto foi apresentado na temporada 4 isto são pequenos pormenores que foram adicionados no último update se ela é apresentada na temporada 4 picadete temos aqui a asa partida não é um glitterfish também aquele tipo só de lá no meio e temos então aqui a skin destiny destino esta é a versão Glow portanto o standard não é acho que não vale a pena comprar não é depois temos aqui o senhor pterodátilo pterodátilo ok é um glider é para um pterodátilo aqui o gajo abre um ovo e tal sai de lá o bichinho não é isto tem as patas ao contrário para se poder agarrar 1200 V-Bucks parte do conjunto guarda dinossauro e apresentado na temporada 4 temos a mordiscareta portanto é uma picareta muito conhecida costuma vir muito no jogo mas muita gente até no inventário foi apresentado na temporada 3 1200 V-Bucks depois temos a crystal que é uma skin standard apresentada também na temporada 10 10 e temos o bronto que significa brontossauros ou seja é aquele dinossauro da cabeça enorme portanto este é o nosso amigo espirito ali dentro não é temos a mochila temos então aqui esta skin depois temos a almira parte do conjunto artes arcanas apresentada na temporada 6 tem esta versão de halloween de bruxa tem a mochila também bolsa do grimório também está nice vamos ver aqui a mochilinha a mochila está fixe ela tudo é fixe tem aqui esta versão também está muito nice então vocês podem aqui ver muito nice fica melhor com o velho temos a faceta também é uma skin correira também foi uma das skins que eu ofereci na temporada 10 também porreirinha temporada 3 200 V-Bucks temos a vivacidade muito elétrica muito elétrico este movimento temos os shoulder músculos e eu vou comprar pinbão ok só para fazer para andar além com uma síndrome que já vos vou mostrar e temos a pirueta está fixe portanto não esqueçam de usar o meu código netweb e agora vamos aqui buscar a skin que eu estava a querer portanto eu não sei onde ela está eu não sei onde ela está está aqui vamos fazer aqui o nosso 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 Espero que esteja tudo bem com vocês, não se esqueçam de arrasar durante o resto da semana. NetWeb is off.